Rei dos Reis Terra e Céu, cantai ao Grande Rei Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis Adorai, glorificai o nome de Cristo Exaltai, magnificai Jesus o Senhor Terra e Céu, cantai ao Grande Rei Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis Adorai, glorificai o nome de Cristo Exaltai, magnificai Jesus o Senhor Terra e Céu, cantai louvor a Deus Ele morreu, Ele venceu É Rei dos Reis Ele morreu, Ele venceu É Rei dos Reis Ele morreu, Ele venceu É Rei dos Reis Se esqueceu É Rei dos Reis Ele morreu, Ele venceu É Rei dos Reis É Rei dos Reis Ele morreu, Ele venceu Ele morreu, Ele venceu É Rei dos Reis Obrigado.